Olá, eu e Paulo Vinícius Coelho Hoje estamos ansiosos para acompanhar mais um jogo com vocês São dois times bem arrumados, preto, que sabem marcar e sair com rapidez para o ataque Quem fizer o primeiro gol, leva vantagem É óbvio que não tem favorito Eu espero um jogo muito estudado nos primeiros minutos Ninguém quer perder Rola a bola, começa o jogo, esperamos muitos gols O técnico mostra, dá vontade de jogar para frente Bruno Vai pintar o chute Essa aí entrou Gol Ele olhou a posição do goleiro e teve tranquilidade para marcar Eles decepcionam a torcida, PFC Fazem um péssimo jogo até aqui Tá na hora do técnico tentar alguma coisa, Prieto O time tá sem saída de bola, não vejo como pode reagir Tá aberto o placar Maniche Bruno Eles trocam passes enquanto estudam a defesa Que categoria se livrou da marcação Que pressão Bruno Recuperam a posse de bola Olha o chute Abedi O juiz marcou a falta e acertou O goleiro vai arrumando a barreira Bem, cortou o passe Ficou com a bola Douglas Chuta logo, rapaz É escanteio O técnico manda todo mundo ir para a área Que bola com açúcar Que bola com açúcar Bruno Muita habilidade agora Muita habilidade agora Deixou a marcação para trás Rodrigo Deixou o marcador para trás Bruno Retomam a posse de bola Essa saiu pela lateral Boa Boa dividida Parou a jogada sem falta A defesa está muito bem armada A defesa está muito bem armada Um chute de longe pode ser a melhor opção Cortou a defesa Dribou muito bem Vai embora com a bola Bruno Roupou a bola Tribou bem Olha a jogada saindo Carlinhos Bala Bruno A defesa vai deixando Ele vai avançando com a bola Douglas Bruno Douglas Bruno Bruno Eles mantém a posse de bola Não falta muito para acabar o primeiro tempo Jogo totalmente indefinido Douglas Abedi Arriscou o Dali Que chute Tenebroso É o tipo de coisa que desanima O torcedor O jogo vai acabar a qualquer momento A expectativa é grande Foi bem e recuperou a bola O árbitro encerra o primeiro tempo Os jogadores vão para os vestiários Já está valendo Começa o segundo tempo Que bela sequência de passes Não adianta querer resolver tudo sozinho Tem que passar a bola Abedi Bola recuperada Abedi Boa bola Passou pela marcação E ainda tem o domínio O marcador nem viu Por onde ele passou Chegou o zagueiro Para tirar Olha a bola alta Dá gosto ver essa defesa jogar Prieto Os zagueiros mostraram Muita eficiência agora Bateu bem Bola na medida Que boa bola para a área Passou como quis Que drible Gol Placar movimentado Placar movimentado A defesa ficou olhando E ele não perdeu a chance Grande cabeceio Uma substituição estranha por aqui Não deu para entender muito bem Amplia uma vantagem Amplia uma vantagem 2 a 0 agora O técnico queria um confronto mais tranquilo Com certeza Boa defesa do goleiro Bruno Bruno Boa jogo Boa jogada Boa jogada Deixou a marcação para trás Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os zagueiros mostraram muita eficiência agora. E o técnico tenta mudar as coisas por aqui. Carlinhos Bala. Bruno. Bom domínio de bola. A zaga não está dando espaço para eles, Prieto. Recuperou a bola. Pode sair uma boa jogada. Não afinou e dividiu bem o zagueiro. Não afinou e dividiu bem o zagueiro. Fez falta por ali. Não tem do que reclamar. Está logo no gol. Que grande defesa, parecia que não ia dar para o goleiro Olha a bola levantada na área Que bola perigosa Afasta bem por ali É só arrebesso lateral para eles cobrarem Bruno O marcador já foi, grande drible Rodrigo Abedi Bate logo no gol É escanteio O técnico manda todo mundo ir para a área Escanteio batido Boa intervenção da defesa Boa jogada da defesa Tirou o perigo dali Eles ficam com a bola e seguem no ataque Carlinhos Bala Bruno Boa entrada, ótimo tempo de bola Rodrigo Rodrigo Olha que chance A decepção do jogador é clara Mas ele não deve se condenar tanto Valeu o esforço Bruno Bruno Apenas um minuto de acréscimo é o que determina o árbitro Olha o fim do jogo Que beleza Uma boa vitória Que com certeza agrada o técnico Música 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 Música